Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Lucas 18, versículo 8. O Senhor Jesus diz, Digo-vos, pois, que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra. Uma pergunta para nós, irmãos. Quando Cristo vier, porventura ele achará fé na terra. E muitos olham e falam, eu tenho fé, eu tenho fé. Tiago, ele fala em Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obra, ela é morta em si mesmo. Então, irmãos, não é pelo que nós falamos, mas como nós vivemos, as obras acompanham a fé. E como é que está a minha e a sua fé? Nos últimos dias, estão vendo, irmão, um esfriamento da igreja. Estão dizendo que as pessoas são deixadas de crer nas promessas do Senhor Jesus. Mas isso já estava acontecendo em 2 Pedro, capítulo 3, onde os povos estavam zombando, caçoando, se escarnecendo, dizendo, onde está a vinda do Senhor? Porque desde que os nossos pais dormiram, desde o nosso bisavó, tataravó, nós escutamos falar que Cristo vai voltar, mas onde está a vinda de Cristo? Todas as coisas permanecem como do princípio da criação. Pedro, ele responde e fala que um dia para Deus é como mil anos, e mil anos para Deus é como um dia. O Senhor não tarda, não se retarda em suas promessas, ainda que para alguns tenha por tardia. Mas o Senhor, ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Como é que nós estamos esperando a vinda do nosso Senhor Jesus? Como é que está a minha e a sua fé? Mateus 24, a partir do versículo 45, o Senhor Jesus, ele conta uma parábola sobre um servo, quem é o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus conservos, para lhe dar sustento a seu tempo. Bem-aventurado é o servo do que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, vos digo que o porá sobre todos os seus bens, mas se aquele servo mal disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar seus conservos, e a comer e a beber com os héberos, com os bêbados, virá o Senhor daquele servo, num dia em que ele não espera, e a hora que ele não sabe, e separou lá o destino, a sua parte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dente. Como é que eu e você temos esperado a vinda do nosso Senhor Jesus? Como é que eu e você estamos vivendo? Lucas 21, do 34 a 36, o Senhor Jesus fala, Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de crotonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida. A ponte que você está falando, eu só vou ter essa vida, eu tenho que viver, eu tenho que aproveitar, eu sou jovem, eu sou isso, eu sou aquilo, e o seu coração esteja sobrecarregado. E venha sobre vós de improvise, o dia do Senhor, aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Vigiai, pois em todo o tempo, orando para que achais, sejais digno de haver, de evitar todas essas coisas que iam de acontecer e que estejam de pé diante do Filho do Homem. Estejamos, irmãos, prudentes, estejamos com o nosso coração voltado a fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado. Esse mês, o nosso reverendo irmão Sidney, Deus colocou no coração dele para falarmos sobre a escatologia, sobre a doutrina das últimas coisas. E esse mês nós vamos propor para falar sobre a escatologia e como é que eu e você temos visto e como é que eu e você estamos preparados para as últimas coisas. Que Deus possa despertar o temor dentro do meu e do seu coração, despertar o arrependimento e alegria esperando a volta do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus a todos.